Abertura Abertura Sobrando um fogo O que há? Abertura 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 Vamos começar Abertura 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 Isso vai custar um gato. Perto de um madrinho. Olá! É aconselhável que você se mova para... Essa aqui tem futuro. Tomemos que se compreender para trás da batalha. Tenho grandes planos para você. Um, dois, um, 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 um. Heróis nunca morrem. Contato visual com o inimigo. Tem cores. Aumentava a temperatura. Aumentava a temperatura. Amplificado. 4, 3, 2, 1. Rodada 2. Capulho e pute o tiro. Hora de suar um. Estar aqui. Estar aqui. Vamos, coiça. O que é isso? 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 O que é isso?